Boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sempre muito feliz de estar aqui na Rádio Mundial, na Rádio Vibe Mundial, em ótima companhia e eu quero oferecer para vocês um programa de qualidade falando sobre espiritualidade, meu filho Vitor está aqui me assessorando no ao vivo aqui do Instagram, minha nora também, a Lu está aqui, vão ficar uma semana fora, vão para Pato Branco, ir num casamento, vamos sentir saudades de vocês, o Snow vai ficar comigo, o cachorrinho vai ficar comigo. Vamos lá, pessoal, semana passada eu falei sobre numerologia, eu falei como é que vai ser a numerologia do ano de 2020. Nossa, eu não imaginei que vocês iam gostar tanto, então eu aproveitei, eu já tinha preparado até o final do ano, eu vou falar de previsões e vou aproveitar hoje, então nós vamos falar como é que vai ser o seu signo. Então é assim, o que eu fiz? Eu fiz tudo de 2020 para cada signo, respeitando, por exemplo, do Ares 0 ao Ares 30. Então eu fiz algumas pesquisas que resultou nisso aqui que eu vou falar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Como é que vai ser o 2020 para o Ariano? Ariano, se prepare, você vai ter um carro novo, vai trocar de carro e se você está com medo de dirigir, você vai conseguir, eu tenho certeza. Você vai subir, crescer profissionalmente. Eu queria muito que você fizesse algum exame de vista, por favor, que é o que deu na pesquisa de 2020. Está reformando a sua casa? Excelente, você vai conseguir fechar e terminar sua casa. Se você tem algum talento artesanal ou se você pratica o reiki ou joga tarô, vai ser um ano muito bom também. Prepare-se que você pode mudar de casa. Se você quer arrumar, consertar, dar um jeito na sua arcada dentária, também uma para prever um bom ano, para você deixar tudo em ordem. Você, moça, que está querendo engravidar, aparece aqui as arianas grávidas, finalmente. A compra do imóvel também está sendo previsto e se você está estudando para concurso público, certamente você vai conseguir, tá bom? Se você é touro, se você é uma taurina, como é que vai ser 2020? Prepare-se finalmente para sua viagem internacional. As viagens para Portugal, Espanha, França, Itália, viagem para Malta, Dinamarca, Islândia, Canadá. Essas são viagens que mais são promovidas para o signo de touro. Se você está pensando em sair da área urbana e você ir para o interior com um T2, também você pode e vai conseguir. Também eu tenho a subida na vida. Você vai conseguir finalmente guardar dinheiro, vai conseguir pagar os empréstimos, sair do negativo do banco e deixar de usar o cheque especial. Festas, comemorações, saudações, tudo de bom, muita alegria, eventos. Se você trabalha com cristais, com pedras, com joias, é um ano excelente para 2020. Se você, meu amigo, que paga aí a pensão dos seus filhos, teve apertado esse ano. O ano que vem você vai conseguir deixar tudo em ordem, tudo maravilhoso. E olha quem é que está aqui, a dona Samira, está aqui no estúdio. Dá um oi para todo mundo, Sá. Oi, Mônica. Oi, todo mundo. Está aqui com as sobrinhas aqui visitando. Muito bom. E você vai ter mais do que nunca, claro, o orgulho dos filhos. Se você está estudando para ser coach, muito bom. Vai conseguir e finalmente viver em paz. Olha que coisa boa. Se você é um geminiano, geminiano, ano ótimo. Aliás, 2020 vai ser muito bom, muito bom. Se você quer estudar, passar na faculdade, vai conseguir passar de ano. Os gêmeos, está previsto, então, um novo trabalho. Se você está pleiteando dupla cidadania, estudar, trabalhar no exterior, você vai conseguir. Os gêmeos também, no grau 4, indica talentos mediúnicos, força espiritual e proteção espiritual. Se você quer seguir a carreira de esportista, será um ótimo ano. Quer abrir o seu e-commerce e vender produtos no Instagram ou no Facebook, você vai conseguir. Viagens para o litoral. Litoral nordestino em alta para você que é de gêmeos. Também, se você tem perspectivas de passar uma temporada na Austrália ou no Canadá, também vai ser muito bem-vindo. Quer editar seu livro? Vamos editar, vamos escrever juntos aqui, porque é o ano do geminiano. Estudar novos idiomas, especialmente o inglês e o espanhol. E se você é um artista, vai ser valorizado e conseguir aparecer para as pessoas. Se você é um canceriano, uma canceriana, como é que vai ser seu ano para 2020? Finalmente, você vai assinar a escritura da tua casa própria. Você vai ter uma melhora na alimentação. se você quer perder peso, vai conseguir emagrecer. O grau 3 indica namoro com possibilidade de casamento. Se você estuda espiritualidade, será um ótimo orientador espiritual. Também quer voltar a estudar, o ano vai ser propenso a isso. As dores, a única coisinha chata são as dores nas articulações. Quadril, joelho, fêmur, palma do pé, principalmente o joelho, pode te deixar um pouquinho mais chateado, chateada, por conta de um grau, no grau 15, na verdade, né? Concursos públicos favorecidos. Todas as ações, as suas idas em fórum, você terá recompensa e terá ganhos financeiros. E se você está separado ou separada, em 2020, você vai encontrar quem? A sua alma gêmea, tá? E finalmente, o fim dos conflitos na sua casa e a casa vai se harmonizar. Tá gostando da previsão de vocês? Tá boa, né? Vamos lá. Vamos seguir, então, para o signo de leão. Signo de leão para 2020, grau 1. Você vai conseguir abrir o próprio negócio. Em outros aspectos também, dão indicativos que você vai conseguir vencer os vícios, principalmente o de fumar. Está esperando a aposentadoria? Você será beneficiado, então, no ano que vem. Você terá mais uma certificação e uma diplomação. Vai conseguir também comprar o seu carro. Lembrando que o signo de leão será o mais favorecido de 2020. Muito bom, né? Em essência, os signos de leão, o Ares também, o Sagitário, mas o melhor, claro, é o de leão, porque o ano que vem é regido pelo sol. Viagens, viagens, viagens. Leão ama viajar, ama bater perna, vai conseguir ter dinheiro para fazer viagens também para a América Latina. Vai conhecer alguém, finalmente, depois da tempestade. Se você está pensando em se mudar para o exterior, também é muito bem-vindo. Quer trabalhar em casa? Como eu já disse, vai conseguir abrir o seu negócio e, finalmente, você terá a independência financeira. Vamos para quem? Para o signo de virgem. Quem é do signo de virgem? Qual é a previsão para 2020? Primeira coisa, sua saúde vai estar excelente. Aqueles remédios que você tomou, alterações, problemas de saúde, vai tudo melhorar para 2020. Você está estudando para uma pós, está terminando faculdade, está pensando em fazer mestrado, doutorado, tirar certificações e diplomações? Também você vai conseguir. Está querendo engravidar, está difícil, se não conseguiu? 2020 também. Um aspecto no grau 3, você vai conseguir. Também é válido, se você está pensando em emagrecer, melhorar a alimentação. Está reformando a sua casa? Eu sou de virgem e estou. Quando eu li, quando eu fiz o meu cálculo, eu também vou conseguir terminar as reformas na minha casa, assim como as pessoas do signo de virgem. Pensando em ter uma sociedade, parceria com alguém? Ótimo. Um excelente contato com o público feminino. Então, se você trabalha com pessoas que, por exemplo, você vende bolsas, calçados, alimentos, batom, sabonete vegano, o que for, você vai ter um bom resultado com o público feminino. Vai conseguir juntar e guardar mais dinheiro. Portanto, estudar, pesquisar e escrever é a ênfase das pessoas do signo de virgem. E conhecer alguém, olha que legal, e vai conseguir levar um namoro a sério. Muito bom. Qual é o próximo signo? É o signo de Libra? Como é que será o signo de Libra para 2020? Todas as cirurgias serão muito bem-vindas. As cirurgias dentárias, os implantes que você quer pensar em colocar, ótimo. Quer fazer a sua abdominoplastia? Pode fazer. Quer colocar prótese mamária? Vai conseguir. Está pensando em dar uma geral no seu corpo? Vai ser ótimo. Os empregos temporários se tornarão permanentes. Quem está estudando para concurso público será finalmente funcionário público? Também, a previsão de 2020 indica que você vai conseguir mudar para uma casa maior, pelo menos com mais um quarto. Se você passou por uma crise terrível em 2019, achando que não ia dar conta, você venceu um 2020 com vitórias. De novo, também é um aspecto de Europa, Portugal, Espanha, França, Itália. Tanto estudos como passeio também marcados aqui para 2020. Também fico feliz que você vai ter uma aventura afetiva? Muito bom. As viagens para o litoral, para o sul do país, em especial para Florianópolis? Excelente. Pensou em mudar para o sul? Curitiba, Porto Alegre? Muito bom. Ou, se você mora no Nordeste, está pensando em vir para o Sul e Sudeste, ou as pessoas que estão no Norte, pensando em vir para o Sudeste, também é muito propenso decorar a casa, reformar a casa também. E você que está tentando ter seu filho e pensou em fazer algum tratamento, como inseminação, fertilização ou doação, ou está pensando em adotar um filho? Excelente. Também é muito bom esse aspecto, se você pensa em ter cães na sua casa, ou gatos na sua casa, tá bom? Vamos para o próximo signo, signo de Escorpião. A mesma coisa, parecida até um pouquinho com Libra no começo. As cirurgias pláticas também são bem-vindas, tá? O Escorpião, ele preza, ele gosta também de se manter bonito, né? Então, ele gosta de ter as práticas esportivas, uma pessoa um pouquinho reservada, mas gosta de estar em movimento. Então, as práticas de natação, a prática da corrida, a academia, você sair do sedentarismo? Parabéns! Dinheiro melhor e mais estabilidade. Se você pensa em seguir a carreira artística, vamos em frente, eu te dou todo o meu apoio. Também, através do grau 8, que apareceu em 2020, você vai finalmente encontrar o seu parceiro, ou a sua parceira, que é um grau forte, é o grau de encontrando o amor verdadeiro. Investimentos virtuais, corretagem, aplicações, investimentos, cursos, cursos de finanças, pode fazer que é muito bem-vindo para 2020. Também indicado concurso público para se tornar funcionário público, possivelmente você vai conseguir. Você vai também encontrar aquele problema que você tem relacionado a um problema de saúde. vai ter mais talento, vai ser mais valorizado. Se você tende a ter um talento artístico, ator, atriz, subir no palco, música, é o ano que você vai estourar e eu vou te ver na telona ou no cinema, porque você vai conseguir realizar o seu sonho artístico. E também, por último, a gente tem as considerações relacionadas aos intercâmbios estudantis que você vai fazer, que você vai conseguir também, tá bom? Próximo signo, qual é? Sagittário. Se você é um sagittariano ou uma sagittariana, como é que vai ser seu 2020? Também se refere a você ter mais prática de exercícios. Vai sair do sedentarismo. Você vai visitar, conhecer. Argentina, Uruguai, Paraguai, Santa Maria, Porto Alegre, a região mais do sul, é muito bem-vinda. O que mais nós temos? Basicamente, aquela região é bem interessante para você. O sul do país, visitar, conhecer e conhecer pessoas dessa região. Para o exterior, eu tenho Londres, eu tenho Grécia, eu tenho Islândia, eu tenho Irlanda, eu tenho a região do Oriente Médio também, caso você queira conhecer, também é muito bem-vindo. Outra coisa nesse aspecto é, caso você tenha interesse em conhecer a cultura islâmica, também você está propensa ou propenso a conhecer. Você vai crescer sem ajuda de ninguém e vai crescer por merecimento. Tudo relacionado à agricultura. Se você é um agricultor sagittariano, vai ser o ano que você vai encher seus bolsos, porque você vai conseguir plantar, colher e vender o que você está plantando. grãos e alimentação natural também são muito bem-vindos. Abrir uma empresa, talvez pedir demissão, ou se te demitirem, eu estou tranquila, porque você tende ao ano que vem a abrir uma empresa. Concursos públicos relacionados à polícia federal, à polícia rodoviária, aos exercícios da polícia, pode fazer, porque os aspectos em sagitário pronunciam que você conseguiria passar. É óbvio e claro que você tem que estudar. As pessoas que estão tentando ser comissárias de bordo, comissários, bombeiros, médicos, também pronuncia sucesso para vocês. Basicamente, viver bem, e as pessoas que trabalham na área da informática terão resultados muito positivos. O filho ou a filha começa a ter os primeiros passos para ter um bom status, e a possibilidade de mudança de bairro também. Essa possibilidade é grande, que nos dá um resultado bom por causa do ano de sol. Tá bom? Qual é o próximo signo? Capricórnio. Capricórnio já dá indicativos que você vai ter um novo trabalho. Finalmente, você sai da mesmice e começa a ter os seus olhos para o sol. Finalmente, você vai conseguir ter o merecimento, o reconhecimento, uma nova dinâmica e ganhando dinheiro. Vai falar com mais pessoas, vai ganhar mais dinheiro. Finalmente, você vai ter autoridade, vai conseguir determinar, ser ajudado, ser ouvido e reconhecido. Vai mudar de casa, vai ter novos vizinhos, mais responsabilidades. Pode vir a trabalhar com sustentabilidade. Então, se você trabalha com cristais, com grãos, com água, com energia elétrica, elétrica eólica, com energia, tudo que é da natureza, solar. Imagina, energia solar vai bombar o ano que vem. Vai ser muito bom. Então, as pessoas que trabalham com esses segmentos, vocês terão resultados muito positivos. Quer casar, Capricórnio? Casar? Vai casar. Também bom para a área de medicina, para a área de enfermagem e para a área da psicologia e psicanálise também. Documento da casa, tudo em ordem. Vai regularizar, concretizar, assinar papelada no cartório. Então, você que está aí com problemas de uso capião ou regularização do IPTU, todas as regularizações relacionadas aos inventários, heranças, a promessa que o dinheiro vai entrar na sua conta. Exercícios, exercícios, exercícios. Não fique sedentário e fique sempre com uma cara mais jovem. Próximo signo, qual é? Aquário. Como é que será o ano de aquário para 2020? Não está bom o ano de 2020? Está maravilhoso, né? Aquário. Aquário, parabéns porque você conseguiu resistir o dilúvio de choro que foi 2019. Você finalmente vai fazer planos mais certeiros para 2020. Vai se curar de doenças que você nem entendeu o que aconteceu. Problemas de gastrite, problemas no cólon, algum problema que você teve de refluxo, aquelas dores de cabeça insuportáveis, problemas de bruxismo, 2020 vai melhorar. Você também está propenso a ter um novo compromisso afetivo e vai se tornar mais popular. Vai estar inspirado, inspirada, mais alegre e mais feliz. Também prenuncia no grau 6 um casal feliz. O único problema é que você pode conhecer uma pessoa que mora longe de você, mas isso é de menos. Pega o trem, ônibus, avião, dá um jeito, se vira, vá e vai conhecer essa pessoa, tá? Ótima capacidade para se organizar. Ou vamos aproveitar e vamos dar uma geral na tua casa, vamos deixar tudo organizado para receber 2020 melhor, tá? Fim de um ciclo ruim para algo melhor. Estudar assuntos materiais, da matéria e também espirituais. Então, se você pensa em ter esse segmento meu da espiritualidade, seja bem-vindo, que vai ser muito bom. E tudo relacionado às religiões da matriz africana, a Umbanda, o Candomblé, tudo relacionado ao mundo dos orixás, também é muito bem-vindo. E, finalmente, a vitória sobre aqueles que te desejaram o mal. E, por fim, eu tenho o signo de peixes, cabelo, pele, textura, tudo melhor. A aparência é impecável. Você é muito bem, mais bonita e mais bonito. Vai ter a cura dos problemas de saúde que você teve. Certamente, se você quiser, vai se tornar um ótimo coach, um bom profissional nessa área. Vai conseguir garantir o teu sustento. Vai fazer as pazes com o pai, mãe e os irmãos. Tá pensando em ter a dupla nacionalidade, dupla cidadania? Você vai conseguir ter a documentação. Tá pensando em ir embora para o exterior? Tem tudo para abrir e concretizar o que você está querendo. Você vai ter o afastamento dos amigos mascarados. Uma nova proposta de emprego também está previsto. Finalmente, vai sair a sua aposentadoria. E, se você pensa em ter, em fazer algum negócio na tua casa, os alimentos caseiros, alimentos veganos ou vegetarianos, ou seus doces, gourmets, pode abrir. Vai dar certo, você vai expandir. Eu só fico imaginando vocês ouvindo e falando Uhul, a gente vai conseguir. Então, vai ser um ótimo ano também para os piscianos. E também, uma injustiça será corrigida. Tá bom? Então, olha, até dezembro, eu estou fazendo as previsões para todos os segmentos. Então, semana passada, a gente fez a numerologia do ano. Hoje, eu falei da regência do NUSOL de 2020 para todos os signos. Semana que vem, eu vou falar do anjo da guarda, da regência, né? E só para enfatizar, o ano que vem vai ser regido para o qual orixá? Xangô. Lembrando que 2 mais 0 mais 2 mais 0, eu tenho 4. 4 é Xangô. Regendo, então, com o sol. Lembrando que, como ele é a pedra preciosa, o ouro, né? O amarelo. Quem é que rege junto com ele? Oxum. Então, nós vamos ter até março a presença de quem? De Ogum com Nanã. Eu previ essa influência de Ogum com Nanã. Tanto que eu fui assertiva quando eu falei das catástrofes relacionadas aos desabamentos, ao problema como aconteceu em Brumadinho, Nanã é a dona da terra, né? O ano que vem, nós vamos ter quem? Xangô, Oxum, uma presença de Oxalá. Mas até março, ainda, a gente tem problemas dessa natureza, a terra sendo mexida por causa da Nanã. A partir de 20, 21 de março de 2020, entra a natureza de Xangô. E quem é Xangô é o advogado, é o justiceiro, é o juiz. Então, ele vai colocar tudo em ordem e vai fazer com que as pessoas tenham uma boa vida, com consciência, tranquilidade, com trabalho, garantias de sustento. Então, ele é o juiz. Ele é o que vai trazer trabalho para as pessoas. Então, acredito eu que, em 2020, a gente vai ter aí o declínio dessas 13 milhões de pessoas que estão desempregadas, a gente, com certeza, deve ter um número, um resultado melhor, tá bom? Na semana que vem, eu vou falar sobre o ano, sobre o ano, o ano não, o anjo regente na semana que vem, o planeta, cores, cristais. Eu quero explorar bastante o tema de 2020, vejo que vocês gostam muito. Até me surpreendeu saber que vocês gostam tanto. Eu nem imaginava, fiz tão sem pretensão na semana passada e vi que vocês gostaram. Eu vou repetir até dezembro, tá bom? E lembrando, gente, ano de 2020 é o ano do sol. O sol, o que que é? É a clareza de intenção, é o intelecto, é o conhecimento. Eu sempre falo dos meus livros aqui, ó. Trouxe alguns aqui para você ver, ó. Salmos dos Anjos, ó. Almas Gêmeas, Tarô dos Anjos. Gente, é tão maravilhoso. Nossa, eu sou apaixonada pela minha coleção, ó. Anjos Cabalísticos, Tarô das Almas Gêmeas, Jogo de Búzios, Reflexões Espiritualistas. É quanto eu leio? Tenho 60 livros, gente. O que que foi isso? É uma grande determinação para passar o conhecimento para vocês, ó. Dicionário dos Anjos, que mais? Olha, Santos, todos os santos aqui. Que mais, ó. Salmos, Maria Quitéria, a história da nossa heroína de guerra. Ela defendeu o Brasil dos portugueses em 1823. E a chinesa e os sapatos de seda. É uma história que eu retrato na China do século XI. Muito bonita. Na verdade, a história da Cinderela, né? Que eu modifico e faço ela um personagem quase que real. E conto aí das labutas que ela tem que passar para conseguir ter o seu momento ao sol e conseguir sair dos momentos de crise. Então, se você quiser adquirir os livros, um conselho que eu falo para vocês. Quando vocês forem no site, www.magiadosanjos.com.br, você vai clicar em combos promocionais. Combos promocionais. Então, você vai ver que tem uma diferença, assim, grande de preços, porque ele fica bem mais em conta. Então, as pessoas comprando um combo de três, de quatro, você acaba ganhando sempre um livro, um livro e meio. Você consegue com o desconto que a editora está fornecendo até dezembro. Seis títulos eu já não tenho mais. Eu só vou rodar para o ano que vem. Então, assim, basicamente eu tenho esses títulos aqui. Estude, aprende, vence na vida, para de ter medo, para de achar que tudo é coisa ruim. De magia, de trabalho. Vamos ter força, fé, foco. Eu tenho certeza que você vai ter um 2020 maravilhoso. O ano está excelente com a regência de um forte anjo guardião, que nós vamos falar na semana que vem. As cores mais propensas é o dourado, o amarelo. A regência do sol, em síntese, ele vem para brilhar, para tirar a gente desse momento tão difícil. Conseguir que as pessoas tenham emprego. Isso é o fundamental, isso é o mais importante. que você tenha saúde, o sol aquece, ele brilha, ele modifica a essência das pessoas para melhor e faz dela um ser humano e potencialmente maravilhoso e curador. Então, se você quer adquirir os livros, no www.magiadosanjos.com.br No Instagram, me segue, eu todo dia estou publicando mensagens maravilhosas. Mônica dos Anjos, 72. Se inscreva no meu canal do YouTube, editora Companhia dos Anjos. Eu toda semana estou fazendo sorteios de canecas, de livros, presentes de anjos. Nós vamos sortear agora um terço do Arcanjo Miguel, vai entrar no ar também essa semana. E no Facebook, você me acha como Mônica Bonfilho, tá bom? Para terminar, uma oraçãozinha rápida, só para a gente fechar com chave de ouro. Vamos terminar? Vamos lá. Meus amores, ouçam com carinho, fechem os olhos se vocês conseguirem. Vamos lá? Pai nosso, amado e bondoso, eu estou aqui novamente em busca de paz, de descanso e de consolo. Porque o dia foi longo e cansativo, mas em todos os minutos eu agradeci pela tua presença em mim. Obrigada por não me abandonar em meio às minhas dúvidas. Gratidão por ser a minha fortaleza de fé. Namastê, gratidão e eu volto semana que vem para mais um programa Mônica Bonfilho. Namastê. Amado e eu volto semana que vem para mais um programa Mônica Bonfilho. Amado e eu volto semana que vem para mais um programa Mônica Bonfilho. Amado e eu volto semana que vem para mais um programa Mônica Bonfilho.